Salve a Jurema Sagrada Jurema minha, Jurema Jesus mandou lhe chamar Jurema minha, Jurema Jesus mandou lhe chamar Abre as portas da ciência para o mestre passar Abre as portas da ciência para o mestre passar Jurema minha, Jurema Jesus mandou lhe chamar Jurema minha, Jurema Jesus mandou lhe chamar Abre as portas da ciência para o mestre passar Abre as portas da ciência para o mestre passar Salve a Jurema Sagrada Saravá senhoras mestras Salve do Angico ao Vajucá Jurema com Axé No mundo eu avisei uma muralha Feliz de quem ela atravessar É a muralha das três donzelas Que vive no fundo do mar Segure eu no mundo, segure eu Sustenta eu, Jurema, sustenta eu Ó meu cruzeiro de luz Da luz suprema Ilumina o seu filho Na ciência da Jurema Ó meu cruzeiro de luz Da luz suprema Ilumina o seu filho Na ciência da Jurema Salve Salve as senhoras mestras Não Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou mais viver pensando em você Vou procurar outro amor Chega de tanta dor Chega de tanto sofrer Um dia você vai me procurar Que pena você vai me encontrar Aí você vai perceber Que na minha vida não tem espaço pra você Aí você vai perceber Que na minha vida não tem espaço pra você Não 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 vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou mais viver pensando em você Vou procurar outro amor Chega de tanta dor Chega de tanto sofrer Um dia você vai me procurar Que pena você vai me encontrar Que pena você vai me encontrar Aí você vai perceber Que na minha vida não tem espaço pra você Aí você vai perceber Que na minha vida não tem espaço pra você Salve a jurema sagrada Salve as senhoras mestras Moço Eu já cansei de lhe dizer Que mais cedo ou mais tarde Isso ia acontecer Você ainda vai bater no meu portão A toda hora implorando o meu perdão Mas eu não vou perdoar de coração Porque mulher pra ser mulher Tem que ter opinião Eu digo moço Megoço 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 Eu Здrafia